Esse órgão, diz a Bíblia, é o mais difícil de se controlar, a língua. Tiago, 1,19, ele está lá dando os conselhos para nós, conselhos práticos, e ele diz que nós devemos ser tardios para falar e tardios para irar. Quantas vezes a gente quer dar a resposta imediata? Quantas vezes a gente não dá ouvidos e a gente só quer falar? E a Bíblia diz para a gente ser tardio, ou seja, você precisa contar até 10 para você falar, e até 30, 40 para você se irar, e contar até 1 ou 0 para poder você ouvir. Então devemos ser muito mais ouvintes do que falantes. Ter sabedoria para falar. Tem uma música muito linda que diz o Salmo 19, Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a Ti, ó Senhor. Amém? Glória a Deus.